E aí Para isso oito aqui, carinho Se inscreva no canal. O que é isso? que não tem um rato, né? é só um rato é só um rato não tem porra é só um rato que ela é o melhor que é um rato que ela é um rato é muito bom está com uma caixa é muito forte mas é tão calor é um pouco O que é possível? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.